Sopra Espírito de Deus Neste lugar Com Teu poder e Tua graça Venha vivar Sopra Espírito de Deus Neste lugar Com Teu poder e Tua graça Venha vivar Sobre o vale de ossos secos Faz um exército Se levantar Sobre as feridas Não tratadas Vem restaurar E curar Sobre o vale de ossos secos Faz um exército Se levantar Sobre as feridas Não tratadas Vem restaurar E curar E curar Vem restaurar Sobre o vale de ossos secos Faz um exército Se levantar Sobre as feridas Sobre as feridas Não tratadas Vem restaurar Vem restaurar E curar E curar Sobre os nossos corações Vem restaurar 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 Sobre todas as nações Sobre toda a terra estende a Tua glória Ora vem, Senhor Jesus 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 Amém.